Música Oi gente, oi Música E aí, tudo bem com vocês? Eu prometi no último vídeo, eu vou fazer um tour aqui pela minha cozinha Mas antes de começar, deixa eu explicar Eu vou te fazer tour por qualquer canto da minha casa E de qualquer pessoa, eu quero acreditar Que faça esse tipo de vídeo É compartilhar a dica Pra que você tenha uma inspiração Pense se você tá enjoado da sua casa, enjoado, enjoada Porque tem meninos assistindo também Vai dar uma repaginada, não tem muita grana pra gastar E eu tô sempre querendo mudar Eu gosto muito de mudança Eu tô sempre procurando alternativas pra conseguir fazer isso Porque nem sempre a gente consegue Simplesmente pegar o cartão e ir na loja e comprar A Cris tá feia Nesse motivo, eu quero compartilhar essa dica da cozinha com vocês Primeiro porque eu tenho um quadro chamado Panelinha da Carol Que eu gravo todas as receitas aqui do canal Lá na cozinha E toda vez, alguém sempre pergunta Ah, isso é maior apartamento Mas a sua cozinha parece grande Ah, eu tenho curiosidade de ver a sua cozinha Primeiro motivo Segundo motivo, porque eu troquei dois utensílios Essa semana, tava nos meus planos assim Tava nos meus sonhos Comprar um desses utensílios Mas não estava nos meus planos agora E apareceu uma super oportunidade E é claro que eu quero compartilhar essa oportunidade com você Quem sabe, né? Não é o seu caso Tem outras coisas aqui na casa que vocês gostariam de ver também Pode comentar E eu tô com os planos de mudar algumas coisas aqui Então assim que eu começar a fazer essas mudanças Aí eu começo a fazer um tour pra vocês, tá bom? A servir de inspiração E ao meu ver, essa é uma dica muito interessante pra quem tá querendo Car os utensílios da sua cozinha Não tem muita grana pra gastar Tá querendo se inspirar Eu espero que sirva de inspiração pra vocês, tá bom? Então vamos parar de enrolação Vou mostrar pra vocês agora E vamos pro tour Beijo! Gente, olha só o Papai Noel Que eu coloquei aqui na minha porta do apartamento Eu sou apaixonada por esse Papai Noel Por mim eu deixava ele o ano todo Então entrando aqui pela porta À frente fica a minha cozinha E eu vou mostrar ela aqui pra vocês hoje Gente, é daqui que vocês me vêm gravar as receitas E o panelinha da Carol aqui pro canal A minha cozinha não tá do jeito que eu quero ainda Ainda quero fazer muitas modificações aqui Mas eu vou mostrar pra vocês como que ela tá hoje Essa aqui é a porta de entrada Que vocês me viram mostrar agora E de frente já tá a cozinha Tinha uma porta aqui que eu tirei Por isso é uma cozinha de apartamento Até que ela é grande E lá fora tem um quintalzinho Eu moro no primeiro andar Então tem um quintal de nove metros quadrados aqui fora Tem um espaço bem legal Onde fica a churrasqueira Máquina de lavar Mas quando estiver arrumadinho Eu mostro pra vocês Aqui na cozinha tem essa geladeira grandona E é bem antiga já E esses adesivos que estão na porta Também são antigos E eu não consegui tirar Eu fui até descascadinho aqui Eu fui tentar tirar E eu não consegui E se eu souber como é que faz pra tirar esses adesivos Sem ficar aquela cola Se tem algum produto que a gente passa Pode escrever aqui nos comentários Que eu vou agradecer muito Tô tentando tirar esses adesivos Porque eu quero trocar o adesivo da geladeira Aqui tem um armário bem baratinho Que a gente comprou no Extra No site do Extra Quando a gente comprou aqui o apartamento Tem três anos e meio É um armário que atende a gente Tem um tamanho bom Bancada aqui onde fica a pia Acabei de lavar uma loucinha aqui Como vocês podem ver Da vida real, né? E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É esse forno aqui Esse forno grandão Ele parece um micro-ondas Mas é um forno elétrico Eu achei ele lindo Combinou aqui com a cozinha Esses botõezinhos vermelhos aqui Ele tem 44 litros Dá pra vocês verem, ó Ele tem um timer aqui embaixo De até 120 minutos Ele, a potência dele Vai até 320 Isso que eu achei bem legal Tem a opção de você ligar Só aqui embaixo A grelha de baixo A grelha de cima As duas ao mesmo tempo E aqui o botão da luz A marca dele é essa aqui, ó Fischer E o preço, gente Foi 499 No Extra Relógio vermelho A pia Aqui embaixo tem mais armário Aqui em cima Tá a minha panelinha Velha de guerra Que vocês conhecem Que é a panela elétrica de arroz Que eu já fiz várias receitas com ela E aquela ali É a minha máquina de fazer pão Colocou nesses nichos aqui Que eu também paguei super baratinho Acho que eu paguei 40 reais cada um Aqui que tá o meu queridinho O meu sonho de consumo Que era um cooktop Que eu fosse demorar muito, gente Pra ter um cooktop Aqui ficava o meu fogão, ó Meio que embutido aqui Nesse... A gente tirou o fogão E colocou improvisado aqui o cooktop E a gente vai fechar aqui com gaveta Com uma porta Ainda não sei como que a gente vai fechar Fazendo um orçamento no marceneiro Vamos ver Eu pesquisei bastante E achei esse cooktop aqui Por 379 reais Eu achei ele um charme O preço super valeu a pena Comprar essas coisas não estavam nos planos Mas o fogão deu piti Então a gente teve que trocar É dessa marca aqui, ó Miller Não é uma marca muito conhecida Agora ele tá atendendo a gente super bem Tô adorando E daí aqui na cozinha É pegar essa parede branca aqui, ó Onde tá o relógio Pegar ali, ó Desde o armário Até onde termina aqui, ó Fez um L E colocar adesivo Sabe aqueles adesivos que imitam azulejo Azulejo português? A inspiração é a Val Do canal Diário da Val Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês Se vocês não conhecem A cozinha dela é assim Eu falei pra ela que Eu ia copiar mesmo Que eu tinha adorado Coisa boa A gente tem que copiar, né? Assim que eu colocar os adesivos Eu mostro pra vocês também Como ficou Agora aqui é outra parede Vocês lembram desse adesivo aqui? Quem tá aqui no meu canal Há mais tempo Vai lembrar Torteei um painelzinho desse aqui Quando o canal fez 500 inscritos A gente tem essa bancada Do lado de cá A gente tem essas duas banquetas Tinha um monte de enfeitinho aqui Que eu tirei E aí eu coloquei esse saquinho Que eu comprei na Daiso Tem vídeo aqui no canal Pra colocar pão, biscoito Coisas de café da manhã Pra deixar aqui em cima fácil Tem uma galinha Uma café da manhã Num lugar que chama Lada Venda Aqui em São Paulo É lindo o lugar Servem o café assim na sua mesa Você pede um café E eles servem desse jeito Aí traz água quente E você vai coando na hora E vai subindo aquele cheirinho E aí o Franco ficou encantado E acabou comprando lá A gente deixa aqui de enfeite Ele não deixa ninguém mexer E o meu micro-ondas ficou aqui Nesse cantinho E aí aqui em cima Eu tenho esses nichos também Onde eu coloco os xícaras Essas taças são do meu casamento, gente Olha, Carol e Franco Aqui são os livros de receita do Franco Que ele adora cozinhar E alguns copos E aqui do lado tem a minha dispensa Aqui a gente pretende colocar portas Ainda não terminou também essa parte Coloquei essas pastilhas vermelhas desse lado E aqui desse lado tem essas plaquinhas aqui Chefe gourmet Esse foi o tour aqui pela minha cozinha Do jeito que ela está Eu contei pra vocês aí as coisas que eu pretendo mudar Mas eu queria mesmo passar a dica pra vocês Do forno Que eu acho super legal Quando a gente encontra uma coisa bacana E serve pra gente A gente compartilhar Principalmente ali, ó Do cooktop Onde eu achei que eu fosse demorar Tipo Muito tempo Pra conseguir ter um cooktop Porque realmente É algo que custa caro Mas pesquisando bastante Eu encontrei esse Num preço super acessível E eu vou deixar o link aqui embaixo De onde eu comprei Pra vocês Pra quem se interessar Quem também estiver pensando Em trocar o fogão velho Por um cooktop Impossível, gente Dá pra fazer Eu espero que vocês tenham gostado Quando eu tiver trocado mais alguma coisa Ou tiver mais alguma dica interessante Eu volto pra contar pra vocês Com certeza Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Vem fazer parte aqui da turma Não esquece de deixar o seu like pra mim Um super beijo Comenta aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau